Esta canção que eu canto agora Fiz pra você, que foi embora Que está tão longe por não me entender Estas palavras é o poema pra você Que ainda vive na minha vida E no meu querer Por isso eu canto Na esperança de você me ouvir E que por fim Reconsidere e volte pra mim Essa tristeza é a saudade do seu carinho Você partiu E desde então Fiquei sozinho Por isso eu canto Na esperança de você me ouvir E que por fim Reconsidere e volte pra mim Por isso eu canto Na esperança de você me ouvir E que por fim Reconsidere e volte pra mim E que por fim